e aí rapaziada tranquilidade mais um vídeo novo no canal aí é tô jogando o modo ranqueado aqui do parceiro frank está até bugado aliás o frank da guilda e vamos ver no que vai dar rapaziada bom ver let's bora coloquei uma música de fundo aqui é o ficente mostra só para dar uma contraída acho que nem vai dar para escutar o frank não está me escutando né sensibilidade desse celular que é muito muito rápida né só acostumado com o meu não é assim ó cê é doido até acostumar com esse lá que demora um pouco vou pular aqui frank tem ninguém ninguém ó ó essa cal linda mano cê é do cal de mestre muito sensibilidade é muito alto nesse lá mano estou esfriado sei o louco vou pôr meu colete antes que o frank roupe Vou ver essa casa aqui primeiro Vai que tem um colete Vai que tem um colete de três, né? Ah, mano A ele, não sei se eu pego ela Não, vou pegar não Até porque o Frank acabou de pegar a munição dela Ó, eu tô na hora de virar, vocês vão ver Tem que arrumar Opa, tem cara aqui, tem cara aqui, Frank Vai ensinando Pra avisar ele agora Não vou ruxar porque Eu vi um, mas o outro pode estar lá dentro também Esperar tudo na sua hora Não vou deixar igual louco A LED caiu Boa Vou lá com o Frank lá Ele tem lá na... Opa Aí vai ser time Dessa granada Nossa Finalizou ele ainda Com a granada que ela jogou, mano Nossa, ela fez bem, né? Ela jogou bem É, agora Agora é rússio, hein? Jogar sozinho Deixa eu arrumar esse aqui Esse loot Ficar de doze não, mano Mano, tem um padrão ali Opa Ai, agora sim Mano Ah, eu perdi sem querer Essa bosta Tipo, se não tivesse opador Ia pegar o colete três Que tá ali, mano Que esse colete quatro aqui Não aguenta mais nada, não Sem nada Deixa eu encher meu sangue aqui Aqui Quero bem MP40, né? Pegar a bandeirinha É, agora é só segurar os pontos, mano Um pouco Na varita Sei lá, mano Ranqueada Você não pode ficar igual louco, não, mano Tem que calcular, certo? Ficar em guarita Se for preciso Pra Segurar Que tá osso, mano Pra ganhar uns pontos da hora Isso é doido Se eu matar Eu posso matar cinco Se eu morrer agora Eu não ganho muito ponto, mano Isso que é Meio injusto, sabe? Mano, eu fui no drop Sem querer Eu nem tava Nem foi minha intenção Vim aqui Ah, velho Tá vendo? Vai se vender Essa bosta Quase agora Eu Na partida passada Eu morri pro O famoso Agachar e levantar É foda É foda Se você não usar na pessoa É louco e você, fi Mano, deixa eu ver Acho que vou pegar Coríntios na cota tua Se eu tivesse Se eu tivesse Meio P40, mano Aí sim, mano Sou mais Meio P40 Do que P90 Nossa, tô com um monte De granada Se eu não tiver O cara Campeando lá Opa Perdei sangue Mano Mano, eu quero mais isso não Não, eu acabei de pegar Mano, tio Vai dar um Vou pegar um Melhor que nada Passar longe desse barril aqui É foda Cadê os caras Eu não trombo nenhum Cara, mano Não, até que tá bom, né Porque eu tô solo Com duo E sem P40 Eu Confio mais em mim Com o P40 na mão Aí sim, tio Mas a UMP Também A UMP Você para a bala pra caramba Cara Olha o tanto Tem um Ah, poxa É jogar Aí o cara Ficar cego até Agora segurar um pouco Aqui, né Rapaziada Eu não queria segurar Aqui o ponto Até porque o vídeo Fica muito longo Mas É preciso, né Porque Tentei ganhar uns pontos, né Porque É foda Tô solo Porque o Frank Abandonou Esse bosta É, mano Tô bem de lute, tio Só queria uma Scar E uma UMP40 Mano, essa sensibilidade Tá muito alta, velho Na hora de mirar Eu tô me perdendo tudo Tá, tá, os O Estefano O único cantinho Que é como Que é tipo Confiável nessa guarita É isso aqui, né Que se ficar Muscando ali E o cara lá em cima E me mata Mandar de música aqui Colocar um funk Um pouco, né Um funk chave É, pelo menos Tem um bala, né, mano Eu tenho um, tio Duzentos Duzentos balas Duzentos e trinta Por aí Tá bom, tá bom Opa Eu acho que eu vi um cara ali Eu não sei bem Tenho certeza que eu vi um cara ali Deixa eu baixar esse Sou blindado, por Deus Vocês estão prontos pra matar Telefone dos meus Fogão suspiro Tudo errado É Tem um Não, de cá Um drop, mano Esse safe Vai complicar pra mim Fica vendo Depois Ah, mano Ai Olha, eu mostrando aqui Nossa, estou ali Aí eu vou usar a fogueira logo aqui A missão, né Nossa, a fogueira Que da hora É nova Essa aqui É, mano Por enquanto Tá tranquilo Mas eu tenho cinco gelos Tá mais favorável, né Se eu vou sair fechar lá do outro lado É ruim, né Mas pelo menos eu tenho um Vigilo É bugador aquele cara, eu acho Se você conhece o bugador O cara tá baixado Só esperando você Virar nele e atirar Meu março, tá doendo É, segurei ponto, mano Segurei um ponto bom Até porque eu Se eu morrer aqui Eu acho que eu ganho uns Cinco pontos Essa garena tá osso Ela tem que arrumar isso aí, velho Ah, velho Mano Mosquei, mosquei, mosquei Mosquei, mosquei demais Tem cara em todo lugar Eu vou parar de atirar, mano Tem cara lá em cima Ali Eu tô fudido Deixa eu ver se consigo Dar um capa nele Ah, fodeu, falei Vou pular aqui mesmo, mano Eu vou por aqui, tio Tem cara ali, mãe Tem Tem o que fazer Tenta pegar a costa dele Mano, deixa eu ver se tem MP40 aqui, mano Pra me salvar Vai, MP40 Vai, vai Opa, gelo Mano, vai ser uma trocaria monstra, velho E eu fiquei numa posição ruim Se aqui não tiver sifio Eu tô fudido Me nosquei Mosquei Te eliminou, pô Fiz nada pra você Tô suave na minha, pô Te eliminou Nossa Não, agora Não sei nem o que faz isso Eu tô fudido Eu vou por aqui E eu vou te fazer Fazer de conta Que nada Diz É A Fiz Que é Que é Não 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 Ah, velho Costinha, mano Mas é esse o vídeo, rapaziada Não foi muito bom, mas É o que deu pra fazer, porque vocês viram que Complicou um pouco, né E até porque esse cara pegou pelas costas E é foda Não bate de frente, né Aí jogou bem agora Mas é isso, rapaziada Tamo junto Deixa o seu like, se inscreve no canal Divulga aí pra me ajudar, por favor E é isso, tamo junto, rapaziada